Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 081, segunda, 17 de maio. Lobão encontra Duca, e Nat desconfia. Duca enfrenta Lobão, mas Nat e Dalva intervêm. Delma decide levar Tonton para Quazen, e Marcelo lamenta. Dalva exige que Duca se afaste de Nat, mas o rapaz não aceita. Bianca chora ao se lembrar do ex-namorado. Lincoln tenta convencer Gael de que Jeff quer lutar. Nat implora que Gael afaste Bianca dela. O Alá se aconselha a Jeff a fingir que está aprendendo a lutar antes de ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e Rico conversam com Santiago e Pedro reclama com a vocalista de sua banda. Roberta pensa em usar Duca para fazer ciúmes em Marcelo. Sol é expulsa da banda de Pedro. Jade faz intriga de Nat para Bianca. Bianca e Duca discutem sobre seu relacionamento. Roberta beija Duca na frente de Bianca e Marcelo. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 082, terça, 18 de maio. Bianca chora e Roberta impede Duca de ir atrás da menina. Marcelo se enfurece com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver Karina próxima a cobra. Bianca comenta com a irmã que Duca está saindo com Roberta. Gael conta para Edeguer que a pessoa na foto com o Duca é Roberta e Lobão decide investigar. Bete critica a Sol, vê-la cantando a música de Santiago. Maria e Sol cantam juntas e Bete fica fascinada. Dê uma chega em casa e encontra Marcelo animado esperando por ela. Bianca aconselha Karina a falar o que realmente sente por Pedro. Dalva decide ajudar o neto na investigação. Duca envia um vídeo para Scorpio. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 083, 4ª, 19 de maio. Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. Pedro consegue beijar Karina na frente de cobra. Karina comenta na academia que Duca beijou Roberta e a notícia se espalha. Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para ensaiar no auditório da Rebalta. Nando e Pedro protestam. Lobão vê Roberta beijar Duca. João fala com Bianca sobre o exame de DNA. Aza pensa em participar do teste para vocalista da banda Galera da Rebalta. Lobão fala de Roberta para a cobra e Luiz. Nath desconfia. Sol ouve o teste de Joaquim e reage com despeito quando ela é escolhida para ficar em seu lugar. Gael reclama de Jefe. Nath pensa em Duca e decide ligar para ele. Bárbara afirma que Bianca irá sofrer quando Karina descobrir que ela pagou Pedro para namorá-la. Nath recebe uma resposta de Scorpio. Resumo uma alhação sonhos. Capítulo 084 Quinta, 20 de maio. Nath troca mensagens com Scorpio e avisa Duca. Sol reclama de ter sido expulsa da banda e o Alá se arrepreende. Bianca consegue uma amostra do cabelo de Karina e entrega João para o exame de DNA. Adandara flagra a João tentando falsificar a assinatura de René. Duca e Nath se beijam. Dalva conta para Duca que Alain está vivo. Duca conta para Gael sobre o encontro com Alain e o professor avisa Heidegger. Betty não gosta quando Santiago afirma que inventou mentiras sobre a carreira de Sol. Todos da banda se preocupam com Joaquim. Lobão convida Nath para ir a um show. Um dos seguranças avisa Heidegger da chegada de Duca. Alain procura Duca. Resumo Malhação Sonhos Capítulo 085 Sexta, 21 de maio Karina tenta se aproximar de Duca. Pedro e Raminho temem as atitudes de Joaquina no palco, que insistem em dramatizar. Sol se enfurece com o Santiago e acaba com o show. Dandara conta para Gael que Bianca e João querem descobrir quem é o pai de Karina. Gael se recusa a fazer um exame de DNA com Karina. Sol tenta voltar à galera da rebalta. René afirma a Edgar de que nunca revelará quem tentou se relacionar com Ana. Scorpio avisa Duca que se encontrará com ele quando o show principal começar. Joaquina desiste de cantar e todos da banda entram em pânico. Bianca agride João por tentar beijá-la à força. Pedro implora que Sol subia o palco, mas ela hesita. Gael pede para Bianca não contar a Karina que ela pode não ser sua filha biológica. Duca procura lá, mas encontra Lobão e Nath. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.